Olá pessoal, eu sou o biólogo Tomas Girotto e hoje eu vou fazer uma homenagem à operadora Tim, que tem introduzido os dois pés no meu reto há mais ou menos três semanas, desde que eu fui assaltado. Pra quem não sabe, Tim é uma operadora italiana e é uma sigla, né? Significa, te irritaremos muito. Eu pensava que ser assaltado era uma merda, até que eu precisei dos serviços da Tim. Agora ter levado um cano na cara não parece mais algo tão ruim. Foi mais tranquilo negociar com o ladrão do que com a Tim. Inclusive, eu gostaria de fazer um pedido às autoridades policiais. Se vocês encontrarem um assaltante, em vez de prendê-lo, vocês podem encaminhá-lo para uma loja da Tim. É, desculpa gente, me desculpa. Eu posso ter me expressado aí de forma radical. Eu pensei aqui, o que eu falei é uma insanidade. Eu sou contra a tortura. Na verdade, eu tô torcendo pra que tenha desbloqueado o chip que foi roubado, porque aí sim o ladrão vai ter a punição que ele merece. Os planos infalíveis do Cebolinha dão mais certo que os planos da Tim. Eu até chamei o Celso Russomano pra me ajudar, né? Mas quando ele soube que era com a Tim, ele teve uma crise de choro e desistiu. Eu até parei de espirrar só pra não ter mais que falar a Tim. Então é isso, pessoal. E a minha saga, pra tentativa de recuperar o meu número há três semanas, continua. Espero que vocês tenham gostado. E hoje o humor, né, não veio com o roedor, não veio com animais. Veio com uma homenagem aí a essa porcaria de empresa. Mas tem outros vídeos de humor animal que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, inscreva-se no meu canal, deixe a sua curtida. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.